Olá, pessoal! O Notícias do Acre já está no ar! Educação em desenvolvimento! A escola São João Batista, do município de Bujari, passou por uma revitalização e para 2021 vem com mais coisa boa por aí. Além da reforma e dos equipamentos previstos para serem entregues na escola, o governo vai construir uma nova escola modelo no município. A construção na cidade vai reduzir o grande número de alunos, hoje atendidos, desafogando as salas de aula. Isso vai permitir melhorias consideráveis na qualidade do ensino e bem-estar dos alunos. Ah! A saúde retorna com 70% o serviço de cirurgias eletivas. Logo no início da pandemia, apenas procedimentos de cardiologia, traumatologia e oncologia, considerados essenciais, estavam sendo realizados. Aos poucos, o complexo foi se adaptando e buscando estratégias para que os serviços retornassem, garantindo segurança aos pacientes. A equipe que cuida dos agendamentos entram em contato apenas com pacientes que não fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. E a estratégia garante vazão nas filas de espera. E por hoje é só. Saiba mais acessando o nosso portal e nos siga nas redes sociais. Até mais!